Pensa rápido, o que significa ASAP? What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, seu professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Hoje nós vamos falar aqui de algumas abreviações comuns na hora de conversar em inglês com alguém no WhatsApp. Vamos lá, a primeira delas aqui, vocês viram logo no começo do vídeo, que é ASAP. ASAP nada mais é do que AS SOON AS POSSIBLE. Pega aí cada letra, ó, AS SOON AS POSSIBLE, ou seja, o mais breve possível. So, I need to talk to you. Call me ASAP. Preciso falar com você, me ligue o mais rápido possível. Call me ASAP. Você pode escrever isso aí no WhatsApp, né, também pode ser no e-mail informal, ou então, de repente, no trabalho, né, claro, um ambiente mais informal, tudo bem, mas aqui eu tô falando só de coisas informais, tá bom? Então, depois nós temos ATM, ATM. Atenção que não é o Automatic Teller Machine. Automatic Teller Machine é o ATM dos caixas eletrônicos, né, que na verdade é o ATM, né, não é electronic box, tá bom? Não vai colocar electronic box aí, não. ATM. Só que esse ATM é o at the moment. At the moment, I'm working. I'm working at the moment. I'm working ATM. ATM, I'm working. Então, você pode usar o at the moment ATM digitando ali pra sua galera. After we have, depois nós temos o brabo, né, o brabo. O BRB, BRB, que é o já volto, já volto, já volto já. Be right back, be right back, be right back, já volto, volto logo. Aliás, eu já fiz um vídeo, né, sobre isso lá no meu Instagram, que pra você me seguir, o primeiro link tá aqui na descrição. Eu posto muitas dicas de inglês lá toda semana e também converso por mensagem com vocês. Pode ir lá me seguir e trocar uma ideia comigo, vai ser legal conhecer vocês. Então, acessá-la no meu Instagram. Depois nós temos, esse aqui tem até uma canção do Red Hot Chili Peppers, né, By the way, by the way, que é representado por BTW, BTW, que significa a propósito. By the way, by the way, I've tried to say I'll be there waiting for... By the way, I tried to say I'd be there. FYI, FYI significa for your information, for your information, para sua informação, for your information. E não é mal educado, tá, você fala isso, né, porque às vezes tem aquela conotação de pra sua informação, eu vou ser... não, não, for your information bem usada, né, nos e-mails, em mensagens entre os colaboradores, né, então tá tudo certo você usar. Aqui no Brasil, nós usamos o PSC, PSC, que é o para o seu conhecimento, né, para que você fique ciente do que está acontecendo. For your information, então, seria equivalente com PSC no Brasil. Essa daqui é boa, hein, TTYL, TTYL, significa talk to you later, talk to you later, ou seja, falo com você depois. W-K-N-D, W-K-N-D, Junior, que negócio é esse, cara, eu já falo pra vocês, isso tudo aí significa weekend, weekend, final de semana. Se bem que, poxa, nós temos aí quatro letras, que preguiça de escrever mais três, então, que abreviação é essa? Então, weekend, representado por W-K-N-D, que, aliás, weekend é a junção de duas palavras, né, week, que é semana, e end, que é fim, então, final de semana, weekend. T-M-Y, significa too much information, too much information, muita informação, too much information. Aliás, information é uma palavra não contável, você não conta, assim, one information, two information, three information. Então, por isso que você usa much, much é muito para coisas não contáveis. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre much e many, aqui no canal, eu já fiz algum, mas é bem antigo. Mas se vocês querem um outro mais atualizado, coloca aqui embaixo nos comentários, que eu vou atender o seu pedido, tá? Só se tiver muito comentário, se tiver meia dúzia, tem que ter pelo menos um milhão. Vamos lá, depois nós temos P-L-S, P-L-S, nada mais é do que please, please, usado no mundo todo, né, please, P-L-S, please, please, please. Até quando a gente está conversando em português, sai um please, né, quem nunca misturou inglês com português, ou português com English. E aqui nós temos o thanks, que é obrigado, T-H-X, T-H-X, thanks. Thanks, que é obrigado. Qual dessas aqui, ó, tá tudo aqui, ó, tudo aqui, tudo bagunçado. Qual dessas abreviações você mais usa no WhatsApp? Qual dessas que você não sabia? Qual dessas que você vai começar a usar a partir de agora? Coloca aqui embaixo nos comentários e deixa pra mim também uma mensagem com algumas dessas abreviações lá no meu Instagram. Os links estão aqui embaixo. Ah, peraí, não vai embora. Tem vídeos aqui, ó, pra você continuar assistindo que vão te ajudar na sua jornada do inglês. Eu sou o Júnior Silveira, and that's it for today. Thank you so much, guys, for watching, e lembrem-se todos vocês, lembrem-se, see you around, bye.